Cresce a preocupação com o desemprego na macro-região. As projeções são de demissão na ordem de 50% dos funcionários de cada empresa. E se nada mudar nos próximos dias, essa situação pode piorar. A empresa do Júnior está vazia. O ramo dele tem permissão de funcionar no período de quarentena, mas o cliente não vai. Antes atendia cerca de 30 carros por dia. Atualmente tem entrado um veículo. Às vezes nenhum dos 16 funcionários que possui, teve de optar pela suspensão contratual de trabalho de 90% da equipe por 60 dias, medida proposta pelo governo federal. Aborrecido, sem saber o que fazer, fala da possibilidade de demissão quando eles voltarem. O meu maior medo é não conseguir nem manter o negócio aberto. São 20 anos de empresa, são 20 anos de negócio. É uma vida, é a minha vida toda que está aqui. Eu pretendo pelo menos salvar metade desses funcionários. Se o pior acontecer. Se eu não conseguir, infelizmente, eu não vou conseguir salvar nenhum. Mesas vazias assim podem ser o cenário comum nos próximos dias. A previsão de especialistas da área de contabilidade é demissão em massa. Se nada mudar, estima-se que as empresas possam demitir 50% dos funcionários que têm. Impossível manter o número de funcionários que elas têm hoje e a tendência é cortar pela metade. E esse número pode aumentar ainda mais? Ah, não resta a menor dúvida. A chance, infelizmente, diante de tudo que nós estamos vendo de notícias, principalmente essa de hoje, da postergação ainda de uma definição no Estado de São Paulo, somente a partir do dia 11, preocupa ainda mais. Porque quanto mais o tempo passa, a inviabilidade econômica dessas pequenas empresas cresce ainda mais. O vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo explica que as demissões podem aumentar com o fim das férias, que grande parte dos empresários se viu obrigada a fazer. Mas ele esclarece que há uma chance de mudança e de reverter a situação se o comércio for reaberto agora, para aquecer as vendas do Dia das Mães. Eu aproveito esse momento até para fazer um apelo ao nosso prefeito municipal para que conversa, abra um diálogo com as entidades, para que a gente possa ainda desfrutar do Dia das Mães. O Dia das Mães é a segunda data do comércio e ela ainda pode ser aproveitada. E nós temos absoluta certeza que se houver uma abertura, uma flexibilização muito bem orientada com todas as cautelas que a saúde exige, é possível ainda fazer uma reversão aproveitando essa excelente data que é o Dia das Mães. A partir daí, quando você abre a perspectiva para o empresário de algum movimento, é uma questão óbvia. Ele deixa de se preocupar tanto com a demissão como está acontecendo hoje, porque hoje ele está navegando no escuro. Lembrando que o funcionário desempregado não consegue pagar as contas. Um estudo divulgado em nível nacional diz que mais de 90 milhões de brasileiros já deixaram de honrar os boletos deste mês. E fica aqui mais um pouco do desabafo de que o empresário está muito apreensivo com tudo isso. Eu sou a favor dessa quarentena vertical, realmente crianças e idosos ficarem em casa, e quem pode trabalhar, que são os mais jovens, devem voltar o mais breve possível, porque eu acredito muito que nos próximos 60 dias o desemprego vai crescer absurdamente. Isso causa mais mortes, na minha opinião, do que a própria pandemia em si. Muitos pais de família, que necessitam de trabalhos para sustentar a sua família. Eu mesmo, nos primeiros 15 dias, fiquei extremamente depressivo. Você imagina isso, né? Porque hoje eu falo por mim e por mais de 16 famílias. Então eu me preocupo com esses funcionários. Como que esses funcionários vão ter amanhã o sustento de cada um? E eu acredito que na mesma posição que eu estou hoje, outros empresários também estão. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que conforme publicação do decreto 91 do dia 17 de abril, as medidas de proteção estabelecidas na quarentena têm validade até a próxima segunda-feira. A Prefeitura de Ribeirão informou que conforme publicação do decreto 91 do dia 17 de abril, cottage living 12. Mouse.